Teu mundo não é igual ao meu Assim, facilmente te perdo Muitas coisas você não aprendeu Muitas coisas ainda sei que desconheço Eu posso aprender Assim como posso ensinar Mas você só quer dizer Não aprendeu a escutar Suas ideias me calam No curo não fala Certos traços nunca se igualam Sabendo disso posso evitar Que nós possamos abrir Nos machucar Teu mundo não é igual ao meu Assim, facilmente te perdo Muitas coisas você não aprendeu Muitas coisas ainda sei que desconheço Só posso aceitar Que você não quer entender Pensamentos diferentes dos teus Minhas ideias devo esconder de você Suas ideias me calam Procuro não falar Certos traços nunca se igualam Sabendo disso posso evitar Que nós possamos abrir Nos machucar Teu mundo não é igual ao meu Assim, facilmente te perdo Muitas coisas você não aprendeu Muitas coisas ainda sei que desconheço Muitas coisas ainda sei que desconheço Seu mundo não é igual ao meu Assim, facilmente te perdo Muitas coisas você não aprendeu Muitas coisas ainda sei que desconheço Muitas coisas ainda sei que desconheço Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri